o que que você já fez meu pai gostava de cadê o d d d muito bem jogar vamos ver se é esse ó achou muito bem vamos ver se deu certo jogar futebol onde está escrito futebol flávio futebol fú fú vamos ver se deu certo fute vê se tem o ter tem a não é esse será que é esse vamos ver se está certo futebol futebol quando vamos ver se é quando coloca aqui agora tem que mudar de linha quando acaba aqui quando deu certo quando era era criança olá aqui andré avô nem psicopedagoga sistêmica ativista quântica especialista em neuropsicologia e nós vamos aí fazer análise então desse pequeno vídeo que vocês viram aí que beleza né que beleza criança poder se descobrir leitora gradualmente e vocês viram aí no vídeo que o meu aluno ele foi ajustando essa criança tem transtorno global do desenvolvimento autismo e ele sim muita dificuldade de expressão né de expressar claramente as suas ideias depois esse trabalho mudou muita coisa mas quando ele chegou para construir um diálogo né era bem complicado e aí nós começamos com esse trabalho sistêmico e ele conhecia todas as letras conhecia todos os fonemas já tinha essa percepção de letra de sílaba mas não tinha leitura autônoma então quando eu entregava alguma coisa para ele ler ele ficou anos na escola ele veio para o meu atendimento no terceiro ano sem saber ler né então quando a gente propunha a leitura para ele ele falava não ele já tinha criado uma barreira emocional de que eu não sei ler eu não posso ler e aí quando a gente faz esse trabalho aí que é um trabalho de ajuste de leitura na verdade ele não tá lendo com autonomia ele tá fazendo algumas deduções que são importantes na construção da compreensão da leitura então o que nós fizemos antes de segmentar essa frase nós conversamos sobre a família que aí vem todo o trabalho sistêmico né conversamos sobre o papai fizemos uma entrevista com o papai para saber das coisas que o papai gostava quando ele era criança e aí depois de toda essa riqueza de toda essa busca de toda essa essa vivência da criança que tá aí se afinando e se harmonizando com a sua história de vida com a história de vida da sua família aí a gente escreve uma frase a gente escolhe algo a criança fala e você escreve não vamos colocar essa criança para escrever quer dizer vamos colocar sempre para escrever mas não nesse nesse objetivo de de estar analisando e corrigindo primeiro vamos dar esse conforto para ela que aquilo que ela pensa que ela vivencia pode ser escrito no papel aí a gente escreve a frase depois disso a gente vai fazer a leitura dessa frase aí você vai lá ó meu pai gostava de jogar futebol quando era criança não é uma frase simples é uma frase longa uma frase com sentido uma frase com contexto né e aí você vai perguntando onde está escrito papai onde será que está escrito futebol ele não sabe ainda essa leitura autônoma mas ele sabe que futebol futebol começa com futebol começa com futebol começa com futebol ele vai ajustando aquilo que ele já tem de compreensão sobre fonema aquilo que já está escrito ele vai fazendo essa essa organização do pensamento dele e foi o que nós fizemos aí vocês viram também que em alguns momentos ele fala ele pegou a palavrinha quando pensando que era futebol aí eu poderia falar não não é essa não mas se eu falo isso eu tiro a oportunidade da criança construir o o aprendizado então eu pego aquela palavrinha quando e vou levá-lo a conferir vamos ver se aqui é futebol porque que ele pensou que quando era futebol porque tem um u e futebol também tem um u bem no comecinho da palavra às vezes a criança vai buscar informações da palavra e ela não começa muito da letra inicial então ó futebol tem um u então bateu o olho quando tem um u então isso aqui é futebol aí você vai levá-lo a perceber que todas as letras precisam fazer essa correspondência e aí a gente vai lendo por pedacinho vamos ver se é isso mesmo futebol será que deu certo? vamos lá fute aí ó o t é muito sonoro cadê? onde está o pedacinho t? aí ele percebe não, não tem o t então aqui não é futebol aí ele descarta e vai procurar uma que se ajuste melhor esse processo gente a gente pode fazer várias vezes que a criança está brincando, está se divertindo, não está sofrendo para ler porque o que que é bloqueia muitas crianças eu vi muitas crianças bloqueadas com isso ela fica fazendo um esforço né para ler e aí quando sai futebol você pergunta o que que você leu? a criança nem sabe porque essa palavra está descontextualizada descontextualizada então gente vamos dar esse conforto para a criança de trabalhar com algo significativo para ela tá? vamos seguindo sempre com confiança quântica nós estamos aí na nossa jornada de alfabetização quântica confere, faz uma maratona aí confere os vídeos porque tem uma lógica, tem uma organização desse conteúdo para você construir algo mais sólido de compreensão um vídeo curtinho é muito pouco para você ter essa compreensão tá? semana que vem nós vamos trazer uma condição muito especial se você quer realmente se alinhar com esses conceitos se isso faz sentido para você se você gosta de trabalhar nessa perspectiva então fica atento que em breve tem novidade abraço de luz